Música O nosso Bíblia e Companhia já começou! Olá amiguinho! Olá amiguinha! Que bom que vocês estão aí! E hoje nós temos um assunto muito importante para a gente aprender. A tia Mala está vestida de laranja por causa do Maio Laranja. Um mês em que a gente trabalha o que é a prevenção ao abuso sexual infantil e adolescente. Sim, nós precisamos ensinar as crianças a cuidarem do seu corpo para que pessoas não venham fazer o mal para as crianças. E hoje nós temos uma história muito importante, uma linda história para te contar. Sabe por que amiguinho? Sabe por que amiguinha? O seu corpo ele é muito precioso. Ele é o lugar aonde o Espírito Santo de Deus vem habitar. E você precisa aprender a se cuidar. Então vamos lá? Vamos, vamos correr! Porque já está na hora! É hora! É hora! É hora da história! Amiguinhos, a gente cuida do nosso corpo quando a gente faz a higiene pessoal, não é verdade? É, isso é uma das maneiras que a gente tem de cuidar do nosso corpo. Comendo bem, fazendo exercícios, mas a gente precisa todo dia pegar o sabonete, a buxa, entrar debaixo do chuveiro e tomar banho. A gente precisa também lavar as mãos, é, lavar as mãos bem lavadinhas, antes de comer, antes de pegar nas coisas, depois que a gente brincou lá fora. É, e a gente precisa escovar os dentes! Pelo menos três vezes no dia a gente escova os dentes. Isso é a higiene pessoal, e isso é muito importante, sabe por quê? Você, eu, todos nós temos muito valor para Deus, é! É, a palavra de Deus diz que Deus nos fez de maneira única, de maneira especial, e nós somos do jeitinho que Deus criou. Nós temos uma identidade, é! Somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E quando nós recebemos Jesus dentro do nosso coração, Tia Mara já falou aqui, quando a gente diz, Jesus, vem morar no meu coração, Ele vem! Ele vem, Ele aceita o convite, E a partir desse momento, Jesus Cristo nos dá uma identidade. Somente Jesus Cristo nos dá essa identidade. Para os meninos, ele dá a identidade de filho de Deus. Pois é, os meninos que têm Jesus no coração são filhos de Deus. São únicos, são especiais. E as meninas que têm Jesus no coração também são filhas de Deus. São únicas e são especiais. Sabe, amiguinho? Sabe, amiguinha? Tem um versículo lá na Bíblia que diz bem assim, Deixa eu mostrar para vocês, olha aqui. Olha que importante, diz assim, Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? O qual receberam de Deus? 1 Coríntios 6,19 É, Jesus disse que iria o Espírito Santo para viver aonde? Dentro da gente! Então, nós somos o templo, nós somos a casa onde o Espírito Santo de Deus mora. Uau, como a gente é importante, não é verdade? Seu corpo é muito importante e você precisa aprender a se cuidar. Vejam, nosso cenário está cheio de casas. Porque eu quero ensinar para vocês algo muito importante que está lá na Bíblia. Eu já dei um versículo para você que fala de templo, não é verdade? Templo é o quê? Templo é uma construção que serve para proteger. Então, existem vários tipos de construções. Edifícios, barracões muito grandes. Quando você vai no shopping, o shopping é grande, é um lugar bem grandão. Daí tem casas, casas pequenas, casas grandes. A igreja, que a gente diz que é o templo onde a gente vai adorar a Deus. Mas, o templo mais importante que existe e o lugar onde o Espírito Santo escolheu para morar é aonde? Dentro de cada um de nós. Então, o nosso corpo é como se fosse uma casinha. Vejam que legal! As janelas dessa casinha são os olhos. Você tem olhos? Eu também! Essa janelinha é o nariz. Respira fundo. É por onde a gente respira. A gente também tem nariz. E aqui embaixo, nós temos a porta. O que será que é a porta? Vamos abrir essa porta para ver? A porta é a boca. Quem tem boca aí? Todos nós, na verdade. Todos nós temos boca. E ouvido para escutar a palavra de Deus. Para escutar os sons que tem aí fora. Então, eu trouxe essa casa para nos lembrar que... Você pode dizer assim com a Tia Mara. Sou casa do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo! E preciso aprender a me cuidar. Isso mesmo! Então, não esqueça. Quando você vê uma casa, lembre. Hein? Eu também sou casa. O Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. Mas, a gente diz assim. Preciso aprender a me cuidar. Você pode estar dizendo assim. Ah, Tia Mara, mas eu já me cuido. Eu escovo os dentes. Eu tomo banho. É verdade! Mas, hoje, eu quero falar para os meninos. Que são casa do Espírito Santo de Deus. Uau! Que legal! E para as meninas. Que são casa do Espírito Santo de Deus. Que o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E que ninguém pode mexer no seu corpo. É! O seu corpo é só seu. E ele é muito, muito precioso. É com ele que você faz todas as coisas da sua vida. E é dentro dele que o Espírito Santo de Deus mora. Então, menino. Então, menina. Amiguinho. Amiguinha. Não deixe ninguém ficar mexendo no seu corpo. Ah, o corpo é seu. Você é muito precioso para as pessoas ficarem brincando com o seu corpo. Tem pessoas aí fora que acham que o corpo das crianças é brinquedo. Que elas podem mexer no corpo das crianças. E a partir de hoje você vai dizer. Não! Não pode! Porque eu sou único. Sou especial. Sou o templo do Espírito Santo de Deus. E assim nós vamos aprendendo a cuidar do nosso corpo. Da saúde física. Quando a gente escova o dente, toma banho. Que é muito importante para a nossa saúde física. Mas também da nossa saúde espiritual. Quando a gente sabe quem a gente é. O quanto a gente é importante. Nós estamos no Maio Laranja. E no Maio Laranja, meninos e meninas devem aprender a se cuidar. No próximo Bíblia e Companhia, eu vou dar mais dicas para vocês. De como vocês podem aprender a se cuidar. Para que ninguém venha a mexer no seu templo do Espírito Santo. O seu corpo. É, a gente vai dar uma paradinha. Mas daqui a pouco a gente já volta. Estamos apresentando o Bíblia e Companhia com o Mara Melnick. Estamos de volta. Bíblia e Companhia com o Mara Melnick. Estamos de volta com o nosso Bíblia e Companhia. Programa muito importante. Em que a gente aprendeu um monte de coisa legal, não é verdade? E agora a gente vai fazer algo para você não esquecer do que você aprendeu hoje aqui na Hora da História. E onde que a gente faz as coisas aqui no programa? Que a gente põe a mão na massa? Isso mesmo, o Laboratório de Criatividade. Laboratório de Criatividade. Olha só que legal o que a gente vai fazer hoje no nosso Laboratório de Criatividade. O que é isso, tia Mara? Tá escrito meu nome aqui, Mara Melnick. É uma carteira! É, dentro da carteira você guarda as coisas que são somente suas, né? A sua carteira é algo privado. Então, ó, a gente vai fazer uma carteira, ó. Aqui eu fecho. Olha que bonitinho! Vamos abrir para ver o que tem dentro? Ei, tem os meus cartões! Olha que legal! Eu fiz vários cartões e eu anotei coisas que são só minhas. Por exemplo, o número de telefone dos meus melhores amigos, o horário dos meus desenhos prediletos, a minha lista de desejos. Eu vou preencher depois o que eu quero, o que eu tô sonhando em ter. Muito legal, né? E nesses cartões você vai anotando tudo que é importante pra você. Dias que eu vou na igreja, ó, horário da escola bíblica, domingo. Aqui você coloca o dia, aqui você coloca o horário. O dia e o horário do culto infantil. Ai, que legal! E aqui dentro você vai fazer algo muito importante. Um cartão como esse. Eu fiz o desenho e escrevi meu corpo. É somente meu! Ai, que legal! Daí aqui eu coloquei uns clips coloridos que eu gosto. E aqui dentro você coloca o seu dinheirinho. Muito, muito legal! Vamos então aprender a fazer essa carteirinha fofinha? Vamos! Pra fazer essa carteira, você vai precisar de uma folha de papel sulfite. Essa daqui é uma folha colorida. Mas você pode fazer com sulfite branco também, tá bom? Então a primeira coisa que você vai fazer é dobrar assim, ó. Junta lá as partezinhas aqui. E daí você dobra aqui. Abre aqui. E a gente vai fazer uma dobra aqui. Assim. Vamos fazer outra dobra assim. Então você traz lá as laterais aqui pro meio. Desse jeito. Agora você vai dobrar essa parte aqui lá pra cima. Na metade. Tá bom? Olha que legal! Agora você vai virar ela ao contrário assim. E você vai fazer uma dobrinha aqui. Assim. E uma dobrinha lá do outro lado. Assim. E agora a gente vai colar isso daqui. Tá bom? Pra nossa carteira não ficar abrindo. Então você pega a tua cola aí. E você vai passar a cola aqui. Vamos passar a cola. Assim. E vamos colar essas partezinhas aqui também. Depois que tiver tudo bem coladinho aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar aqui, ó. A sua carteira. Desse jeito. Tá bom? Dobrou aqui. A gente vai passar cola aqui no meio. Ó. Se eu tava assim. Né? Ó. Lembra? A gente colou aqui. Vira do outro lado. Agora você vai dobrar assim, ó. Tá bom? Daí você vai ver. Essa parte aqui tá aberta, ó. Você vai passar cola aqui. E vamos fechar toda essa parte aqui. Ó, já passei cola, vamos colar. Assim. E agora a gente vai dobrar aqui no meio. Desse jeito. E a nossa carteira já tá quase pronta. Deixa eu tirar aqui que sujou de cola aqui. Pronto. Dobrou aqui no meio. E ela já tá quase pronta. Olha só que legal. Mas agora a gente vai fazer o quê? O fecho da nossa carteira. Né? Ó, aqui tem o fecho. Ó. Então você vai precisar de dois pedacinhos de papel colorido. Vou dar a medida pra você. Esse papel aqui, ele tem... 5,5 por 4. Tá bom? 5,5 por 4. 5,5 por 4. É um retângulo. Né? Então nós vamos fazer primeiro essa parte aqui. Como que a gente faz? Você vai fazer assim, ó. Dobra uma vez. Assim. Dobra duas vezes. Ó. E agora vamos passar cola. Vai ficar bem coladinho se você fecha. Passa cola aqui. E agora passa cola aqui. Assim. Vamos deixar ele secando aqui. E vamos fazer essa outra parte aqui. Pra fazer essa parte, você vai fazer assim, ó. Você vai dobrar somente uma vez. Tá? Dobra somente uma vez. Assim. E passa cola. Agora você vai pegar a sua tesoura e vai recortar aqui essa pontinha. Pra fazer essa pontinha aqui. Mas antes de recortar, nós vamos desenhar aqui a parte que a gente vai recortar. Fazendo assim, ó. Fica mais fácil, tá bom? Ó. E agora a gente vem e recorta. Vou recortar aqui e aqui. Pronto! Agora a gente vai fazer o quê? Esses pontinhos aqui, ó. Como se fosse uma costura. Né? Vamos lá. É só fazer uns risquinhos assim, ó. Porque as carteiras, elas são costuradas, né? Então, a gente tá fazendo essa daqui, a nossa. E faz de conta que ela é costurada. Depois você pode pôr na sua mochila. É levar as tuas coisas. Esse daqui também. Nós vamos fazer uns pontinhos como se ela fosse costurada. Assim. Desse jeito. Aí. Vamos colar, então, o fecho da nossa carteira. Então, pra colar, você vai dobrar uma parte aqui pra dentro. E essa outra parte também. Assim, ó. E vai passar cola aqui e aqui. Ixi, ficou muita cola. Vou passar daqui. E agora você vai pôr aqui, assim, ó. Tá bom? Centraliza. Deixa o mesmo tanto aqui e aqui. E agora você vira ao contrário, assim. E você vai colar esse fecho aqui. Só que ele precisa ser colado na direção aqui, ó. Tá? Então, é mais fácil. Vamos fazer ao contrário. Vamos prender aqui, assim. E agora vamos colar aqui. Fica mais fácil fazer assim. Pronto! Olha só. Opa! Tá molhado ainda a cola. Segura aqui. Olha só que legal que tá ficando a nossa carteira. Enquanto ela cola, enquanto a cola seca, a gente pode fazer decoração. Tá bom? Eu vou fazer só de um lado. Você faz aí dos dois lados, que nem eu fiz aqui. Esse lado aqui eu fiz de coração. E esse lado eu fiz de estrela. E você escolhe aí com o que você quer decorar a sua carteira. De repente, você não quer decorar que nem eu decorei. Você quer fazer uma outra coisa. Você quer fazer bolinhas. Pode fazer bolinhas? Claro que pode. Então, vamos decorar essa com bolinhas. Bolinhas grandes. E bolinhas pequenas. E esse lado aqui eu vou fazer triângulos. Triângulos virados para vários lados. Triângulos grandes e triângulos pequenos. E agora a gente pinta eles. Para eles estarem bem legais. Pinta com canetinha. Tá bom? E daí a cor que você pintar, você já vai aproveitando e vai fazendo umas pintinhas. Assim. Essa aqui é a estampa. Você está fazendo uma estampa. Na sua carteira. Ó, aproveita e já põe umas pintinhas. Tampa a canetinha, senão ela seca. Vou colocar aqui esse azul. E assim você vai decorando. E assim você vai decorando todinha a sua carteira. Até ela ficar bem decorada. Tá bom? Daí você pinta todos esses triângulos aqui. Vou pintar umas bolinhas para você ver. Ó, já pintei uma bolinha com esse azul. Já vou fazer umas bolinhas aqui. Que assim a gente já vai deixando estampada. Vou fazer uma bolinha marrom. Porque fica legal também. Vou pintar uma bolinha de amarelo. Aqui as cores não aparecem muito. Mas no sulfite branco vai aparecer bastante. Né? Vou colocar... Uma verde claro. Na verdade vou colocar duas verdes claras. E assim você vai estampando todinha a sua carteira. Deixa eu colocar ali para eu mostrar para você. Aqui dentro você vai fazer como eu fiz. Você vai recortar cartõezinhos, ó. Na verdade o que são esses cartões? São pedaços de papel colorido que eu tinha ali. Que eu recortei do tamanho dos cartões de crédito. Que o papai e a mamãe usam. Ele tem oito e meio por cinco e meio. E daí você corta vários cartões aí. Com os retalhos de papel que você tem. E você vai colocando eles dentro da carteira. E você escreve dentro deles... Dentro deles não. Neles. As coisas que você quer guardar na sua carteira. Lembrando que essa carteira é somente sua. Que ninguém pode mexer. É, porque a carteira é algo privado seu. E não esquece de fazer esse cartãozinho aqui. Que é o mais importante. O lembrete. Você desenha aqui o seu corpo. Você faz um desenho seu. E escreve meu corpo. É só meu. E coloca lá dentro da sua carteira. Aqui você coloca tua mesada. O teu din-din. E tcharam! Já está pronta a nossa carteira. Aqui você pode colocar seu nome também. E daí você guarda lá dentro da sua mochila. Muito, muito legal. O que é o que é o que é. Momento lindo aqui no nosso programa. Onde a gente brinca juntos. É? O que é o que é. Ah, está preparado, amiguinho? E você, amiguinha? É... A nossa charada de hoje fala a respeito de casa. Lembrando das regras, eu vou dizer pra você a charada. O que é o que é. Você vai ter 15 segundos pra pensar. Depois eu te dou uma dica. E daí você precisa dar resposta. Vamos lá, então. Preparados? O que é o que é. Uma casinha branca, sem porta e sem janela. Dentro dela vive duas donzelas. Uma branca e outra amarela. Ah! É, estou falando de casa hoje, né? Vou repetir. O que é o que é. Uma casinha branca, sem porta e sem janela. Dentro dela vive duas donzelas. Uma branca e outra amarela. Tempo! Vamos lá, o tempo já está rodando. Vou deixar aqui pra você ler. É, casinha branca. Casa sem porta e sem janela. Que estranho. É, acabou o primeiro tempo. E agora chegou a hora da dica de hoje. Olha que dica legal. Não está na história de hoje, mas está na omelete. Ai, que estranho. Mas é uma dica muito legal. Então, não procura ela na história. Pensa na omelete. Sabe aquele omelete gostoso que a mãe faz pra gente? O que é que tem na omelete? Tempo! Muito, muito, muito legal. A dica facilitou muito. É só você pensar. É, uma casinha sem porta e sem janela. Pensa, 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 pensa. Acabou o tempo! E aí, amiguinho, descobriu? Isso mesmo! Você, amiguinho, isso mesmo! A resposta é... Que casinha branca é essa sem porta e sem janela? O ovo! É a resposta! Olha ali o ovo! O ovo, ele é uma casinha. Assim, está ali fechadinho. Só que ele não tem nem porta nem janela. E dentro dele vivem o quê? Duas donzelas. Uma branca. O que é branco dentro do ovo? A clara! Isso mesmo! E a outra amarela. O que é amarelo que tem dentro do ovo? A gema! Muito legal! Muito legal! E é com o ovo que a mamãe faz a omelete! Muito divertido! Esse o que é o que é de hoje. Que falou de uma casa muito diferente. Recadinho da Mara! No recadinho da Mara, é quando a gente lê junto a palavra de Deus. Vamos ler, então? Primeira Coríntios. Novo Testamento. Primeira Coríntios. Capítulo... Deixa eu ver aqui pra você. Capítulo 6. E o versículo é o 19. Primeira Coríntios 6, 19. A gente já viu esse texto bíblico na hora da história. E ele diz assim... Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? É, na história bíblica, a gente aprendeu que o nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo de Deus. Essa casinha, lembra? Que eu mostrei essa casinha pra você, que a porta é a boca, que aqui tem o quê? Os olhos, a janela são os olhos. Essa casinha é pra te lembrar que o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa aprender a se cuidar. Sabe, amiguinho? Sabe, amiguinha? Tem coisas que são públicas. Olha a placa de público. Tem coisas que são públicas. O que é público? A rua é pública. O transporte é público. Tem escola pública. Praça pública. O que é público é de todo mundo. Todo mundo pode usar, pode frequentar, pode mexer, você pode ir lá na praça, você pode sentar no banco. O que é público é de todo mundo. Mas existem coisas que são privadas. O que é privado? A sua casa é privado. É só sua e da sua família. O seu quarto é só seu. E a tia Mara pôs essa placa aqui perto dessa casinha pra te lembrar que o seu corpo é algo privado. É somente seu e que ninguém pode mexer no seu corpo. Não interessa se é gente da sua família, se é teu melhor amigo, se é amigo da tua família. Não interessa. O corpo é só seu. E você tem direito à sua privacidade. O que é privacidade? É o que diz respeito à sua intimidade. É somente seu. Então hoje a gente aprendeu que ninguém pode mexer nas partes íntimas, no corpo das crianças. Por quê? Porque pertence somente a elas. E se você precisar de ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha. Pensa pro seu adulto de confiança. Ajuda pra quê? Pra que as pessoas não mexam no seu corpo. Você é muito importante pra Deus. O seu corpo, foi o que o versículo diz, é o templo do Espírito Santo de Deus. E hoje você aprendeu a se cuidar e Deus vai te ajudar. E você vai conseguir se cuidar e fugir dessas pessoas. Ok? Combinado? Ai, que bom o nosso programa. Foi lindo, não é verdade? E essa mensagem é muito importante. Guarda ela aí dentro do seu coração. A gente vai ficar aqui, preparando mais coisas. Esperando você voltar. Então, tchau. Até o próximo programa, aqui na Rede Super. Tchau, Deus abençoe. Se cuida, tá?